Bom, pessoal, vamos continuar o nosso estudo, agora entrando na equação de Nernst, que nos ajuda a calcular a tensão de uma célula quando você está trabalhando fora das condições padrão, certo? Então, quando eu falo as condições padrão, eu estou me referindo àquelas condições de tabela. Então, quando eu falo, por exemplo, a concentração de uma espécie ou, ou melhor, a atividade, ela vai ter que ser igual a 1, certo? Se você estiver falando, então, na concentração de um soluto, é 1 mol por litro. E supondo o comportamento de solução ideal, isso corresponde a uma atividade igual a 1. Se for um gás, você está falando de uma pressão em bar que também vai ter que ser igual a 1, certo? Se você estiver falando de um sólido ou de um líquido puro, bom, aí não importa. Esse tipo de espécie, a concentração não varia e se convenciona que a atividade é igual a 1. Então, tá, você tem todas as espécies na atividade igual a 1, e isso significa que você está na condição padrão e você bota aquela bolinha, certo? Por exemplo, E padrão com a bolinha aqui representa exatamente isso. Você está dentro daquelas condições de tabela, condições padrão. Só que agora a gente vai querer trabalhar o que acontece quando você sai fora dessas condições, muda as concentrações das espécies, as atividades e assim por diante. Então vamos ver isso através de um exemplo. A gente estudou recentemente essa célula em que cobre metálico se oxida para cobre 2, enquanto que no outro eletrodo, prata mais 1 da solução vai se depositar como prata metálica. E a gente verificou pelos potenciais padrão de redução que você tem um potencial padrão de 0,46 volts, certo? Uma tensão de célula, perdão, de 0,46 volts. Então, um sinal positivo aqui, indicando que nas condições padrão, nas condições padrão, você tem ela espontânea, certo? Então tá, quanta energia ela pode te fornecer? 0,46 joules a cada coulomb que circula no teu circuito. É isso que o volt quer dizer. A gente pega e monta a equação balanceada. A equação balanceada está aqui. Cobre dando 2ag+. Cobre com 2ag+, dando 2ag+, cobre 2+. Número de elétrons transferidos foi 2. E a gente calcula, com base nisso, a espontaneidade da reação, ou a tensão química, ou afinidade também, que é o A padrão, MFE padrão, dá 89 kJ por mol. A gente fez esse cálculo na aula anterior. Você também pode pegar esse valor aqui. Se você gosta mais de ΔG, você escreve ΔG padrão igual a menos 89 kJ por mol. Certo? A mesma informação em outra maneira de apresentar. E qualquer uma delas serve para calcular a constante de equilíbrio. E nós também aprendemos a fazer isso. Isso é só elevar E na A0 sobre RT. Tensão padrão sobre RT. Certo? A gente fez isso. Achou E elevado na 35,9. O que dá 4 vezes 10 na 15. Então tá. Então a gente tem como pegar e obter a constante de equilíbrio também através dessas contas. Já que a gente falou em constante de equilíbrio, a gente pode perguntar que condições levam a tua reação a uma condição de equilíbrio. O que vai acontecer se ela chegar no equilíbrio? Bom, aí para a gente falar sobre equilíbrio, aquela situação em que os dois lados têm potenciais químicos iguais, você obviamente vai estar falando de uma situação em que você não está mais na condição padrão. Certo? Então isso aqui não será mais a condição de padrão. Uma condição... Não será mais a condição de padrão. Tá bom? Então acabou as condições de padrão. Por quê? Porque a concentração da prata mais, a concentração do cobre 2, elas não vão continuar sendo 1 mol por litro. Certo? Eles não vão ter atividade igual a 1. Vão ser um valor diferente. Por que vai ser um valor diferente? Porque você precisa lidar com o quociente reacional. A condição de equilíbrio, ela implica que o quociente reacional é igual ao valor da constante de equilíbrio, que no caso é 4 vezes 10 na 15. Lembrando, quem é esse quociente reacional? Gente, o quociente reacional é uma razão entre atividades dos produtos e dos reagentes, sendo que você coloca os coeficientes estequiométricos na jogada. Certo? Então eu vou ter que escrever atividade de AG elevado ao quadrado vezes atividade do cobre 2+. Esse não vai ao quadrado porque não tem nenhum coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente. Dividido, então tudo isso é dividido pela atividade dos reagentes. Quem são os reagentes? Cobre metálico e prata mais 1. Então eu escrevo aqui. Atividade do cobre metálico vezes atividade da prata mais 1. Só que a prata vai assim ou vai elevado ao quadrado? Ah, vai elevado ao quadrado, né? Porque está lá o coeficiente 2, certo? Então tá. Então essa aqui é a expressão do meu quociente reacional. Só que eu posso simplificar essa expressão porque sólidos puros como cobre metálico e prata metálica tem atividade igual a 1. Então eu vou pegar e vou já eliminar, certo? Isso aqui e isso aqui eu posso eliminar porque eles valem 1. O que sobra? Sobra apenas as atividades das espécies em solução. Então eu vou copiar aqui embaixo. Cociente é aquelas atividades ali. Agora, o que é a atividade, aproximadamente a atividade do soluto? É a sua concentração molar. Então eu vou escrever assim. Concentração do cobre 2 mais, sem as unidades, apenas o valor numérico, dividido pela concentração do Ag mais ao quadrado. Então a gente tem uma expressão para o quociente reacional. E o que eu quero frisar é que no equilíbrio, no equilíbrio, você vai ter esse quociente reacional igualado à constante de equilíbrio, certo? Então você vai dizer assim que no equilíbrio, o valor da concentração do cobre 2 mais dividido pela concentração de Ag mais ao quadrado vai ter que ser igual ao K, que é 4 vezes 10 na 15, certo? Então você pode relacionar essas concentrações aqui. Vamos ver um exemplo. A célula gastou toda a carga, toda a sua carga, e atingiu um equilíbrio. Certo. Junto ao eletrodo de cobre, junto ao eletrodo de cobre, você tem a concentração do cobre 2 mais igual a 0,1 molar, tá bem? 0,1 molar. Pergunto, qual a concentração da prata? Da prata 1, no caso, né? Isso lá junto ao eletrodo de prata. Como é que você resolve? Você vai simplesmente escrever que o teu quociente reacional é igual à constante de equilíbrio. E aí você, em outras palavras, que é igual a K. Então, vou botar já o número aqui. 4 vezes 10 na 15. Tá bem? Então você vai isolar o que você quer saber. Isola e desenvolve aí. Pausa o vídeo e resolve. Vamos ver, então? Beleza. Então, eu vou pegar, algebricamente, eu vou isolar a G. A G mais, em poucos passos aqui, você passa a G ao quadrado para lá, divide pelo K, tira a raiz. Isso vai ficar com a raiz. Isso é o 2 mais, dividido por 4, vezes 10 na 15. Isso aqui, pegue no calculador. Qual é a concentração do cobre 2 mais? 0,1 mol por litro. 0,1 dividido por 4, vezes 10 na 15. 2,5 vezes 10, menos 17. Tira a raiz quadrada. 5 vezes 10 na menos 9. 0,1 mol por litro. Tá bom? Então, a gente encontrou a concentração da prata junto ao eletrodo de prata. Bem, 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 bem baixinho, certo? Então, em resumo, nós temos a concentração de cobre 2 igual a 0,1 molar. Concentração de AG mais igual a 5 vezes 10, menos 9 molar. E a tensão da célula é igual a quanto? É igual a zero, certo? E isso trata-se de um número diferente da tensão padrão. Você está falando de tensão zero por quê? Porque é equilíbrio. Certo? Quando a tensão é positiva, é como se tivesse uma força motriz ali, certo? A gente chama força eletromotriz. É como se a reação química estivesse forçando a barra para tentar acontecer. Quando chega no equilíbrio, ela relaxou, por assim dizer. Não tem mais a tensão, não tem mais a força para continuar avançando. Então, é isso. Tá bem? Então, tá. Vamos prosseguir, então, e desenvolver a questão do quociente reacional e como é que o quociente tem relação com a espontaneidade da reação. Então, isso, gente, vem da termodinâmica química. Certo? Vem da termodinâmica química. uma relação em que a tensão da reação ela vai ser dada como a tensão padrão da reação menos o menos RT vezes o logaritmo natural do quociente reacional. Certo? Então, tem essa importante equação aqui que é desenvolvida lá na termodinâmica e que ela relaciona. Olha só o que ela está fazendo para a gente. Ela está nos trazendo um valor de quociente reacional. Ela entra aqui com o quociente reacional. o valor tabelado da tensão química a zero e isso vai te dar a tensão química nas condições em que você está trabalhando. Certo? Então, aqui a título de exemplo, né? Aquela reação de antes. Então, você tinha nas condições padrão a tensão dela a força dela 89 quilo ou quilojol por mão. Certo? E aí vamos dizer que você está numa na condição exatamente de equilíbrio. O que que acontece? não, quem sabe vamos fazer uma condição diferente. Vamos pegar uma condição assim. Uma condição em que a concentração do cobre 2+, é igual à concentração do Ag+, e que é igual a ambos a 0,1 mol por litro. Ou seja, a atividade deles de qualquer um deles vale 0,1 porque a gente está supondo um comportamento ideal. Está bem? Então, o que que eu posso atribuir como valor do quociente reacional? O quociente reacional ele vai ser o que? Cobres dividido pelo prata ao quadrado, certo? 0,1 sobre 0,1 ao quadrado. O que que dá isso? dá 10. Você concorda que dá 10? Legal. Então, agora a gente tem o valor do quociente reacional e a gente pode calcular a tensão da reação. Então, vamos lá. Desenvolvendo o nosso cálculo, aí a gente vai precisar do valor do RT também. Esse querido aqui, ele vale a 25 graus Celsius 2,478 quilojoules por mol. A gente já viu essa continha anteriormente, então não vou repetir aqui. Certo? Então, tá. Vamos lá fazer o cálculo. A é igual a 89 quilojoules por mol menos 2,478 quilojoules por mol vezes logaritmo natural de 10. Então, calculadora na mão e vamos fazer fazer aí também. 83,3. Então, eu encontrei aqui A igual a 83,3 quilojoules por mol. Então, o que que aconteceu? Nessas condições em que ambos os metais têm 0,1 de atividade ou de concentração molar, ainda é espontânea, certo? Então, a conclusão ainda é espontânea. Embora a reação esteja um pouco mais fraca agora. Antes, com uma condição padrão 89 quilojoules por mol ela estava com uma força maior, uma força química, uma força motriz química maior, certo? Então, ela ainda é espontânea, só que está um pouquinho mais fraca. é um pouquinho mais fraca que na condição padrão. De acordo? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. aqui eu vou pedir que tu considere que a concentração do cobre 2 mais seja igual a 0,1 molar. Porém, que a concentração de prata seja igual a 5 vezes 10 na menos 9 molar, certo? Então, vamos ver o que tu encontra. Bora lá. Cociente de reação. Com esses dois dados, tu vai calcular o quociente de reação. Vai ficar 0,1 dividido por 5 vezes 10 na menos 9 ao quadrado. Tranquilo? Então, essa situação com bem, bem, bem pouquinho de prata, ela vai deixar o quociente reacional bem grande, certo? Porque o denominador está muito pequeno. E aí, o que que resulta? Faz aí na tua calculadora. 4 vezes 10 na 15. vocês lembram desse número? É igual a K. O que isso significa? O que tu espera encontrar com a tensão da reação se atingir o equilíbrio? É, a tensão vai ter que ter relaxado completamente, a tensão vai ter que ter caído para 0, a força da reação vai para 0, certo? Então, vamos lá e fazer o cálculo e confirmar se isso acontece mesmo. Então, eu teria que pegar aqui a nossa equação A igual A padrão menos RT logaritmo natural do quociente. 1. Então, isso vai nos deixar com 89 quilo por mol menos 2 com 4, 7, 8 quilo por mol vezes o logaritmo de 4 vezes 10 na 15. Tá bom, vamos fazer isso. Então, a calculadora continua ou não, então, 49 menos 2.478 vezes o logaritmo de 8 parênteses 4 vezes 10 na 15 acho que é 6 1.1 Deu arredondando para uma casa depois da vírgula deu 0, certo? Então, A igual a 0. isso aqui é típico, bem característico porque é equilíbrio. É a condição de equilíbrio. Certo? Então, no exemplo ali de cima você tinha uma reação que continuava espontânea. Ela iria avançar, consumia o íon prata ia produzindo cobre 2. Aqui embaixo ela vai parar de avançar. A reação não tem tensão, ela está relaxada, ela não tem força motriz para continuar avançando. Então, vai ficar aquela concentração de prata e vai ficar aquela concentração de cobre e deu. eu vou deixar aqui a título de exercício para ti a seguinte situação. Imagina que a concentração de cobre 2 mais cai para 0,001 mol por litro enquanto que a G mais permanece com 5 vezes 10 menos 9 mol por litro. Em suma, você trocou aquela concentração de cobre 2 por um valor menor, a solução que estava ali você troca por uma solução mais diluída. E aí, o que vai acontecer? Pois é, eu vou deixar que tu calcule, certo? Só, já vou te afirmar aqui para tu ter uma ideia da resposta, você vai ter uma tensão química agora negativa. Certo? E isso significa que a reação inversa é que vai acontecer. você percebe que os dois sentidos são possíveis, depende das concentrações. Então, no exemplo 1, a reação que a gente esperava, cobre 2 vai se acumulando no meio enquanto a prata 1 vai sendo consumida. mas esse exemplo 3 é o inverso. Então, não está. O quociente reacional nos ajuda a determinar isso. E aí, a gente tem a equação de Nernst que pega e identifica esse mesmo fenômeno pela via eletroquímica, certo? Basicamente, você pega aquela equação que a gente estava utilizando que é essa aqui. Ou, se tu olhar nos livros, às vezes, o pessoal prefere usar delta G. Então, o cara escreve que o valor de A é menos o delta G. Isso é igual a menos o delta G padrão menos RT LN de Q. Então, percebe que aqui ficou tudo com sinais negativos. Então, é claro que vamos apresentar isso com sinais positivos. A gente vai botar assim, mais. E aqui a gente pode remover os sinais negativos. Certo? Então, dá para escrever assim também. Eu vou usar aquela que a gente já estava usando, tá? E eu vou pedir para ti, cara, traduz esses valores de A em termos da tensão elétrica que o voltímetro pega. bom, não é difícil porque você lembra, vou botar aqui no cantinho, A igual a NFE. Certo? A tensão elétrica e a tensão química estão relacionadas. Então, você vai apenas fazer a substituição. então ali você vai trocar o valor do A NFE. isso é igual agora NFE padrão menos Rt logaritmo do quociente reacional. Eu escrevi o NF aqui em verde, eu devia ter deixado em preto porque as variáveis que eu estou deixando são em cor. NFE. Certo? Vamos pegar e reorganizar isso aqui para ficar um pouquinho mais limpo porque tem NF aparecendo duas vezes. Vamos dividir tudo por NF. Faz aí tu também. Resultado. Dividindo todos os termos por NF. E igual a E padrão menos Rt sobre NF vezes o logaritmo do quociente reacional. está aí. Então essa equação é chamada equação de Nernst. Certo? E ela não passa da equação que a gente vinha usando antes da tensão química traduzida para voltagem. Certo? Não tem muito mistério. É a mesma ideia só que traduzida para o contexto de uma voltagem. Então ela vai te fornecer a tensão da célula quando você modifica as concentrações, as atividades. É isso. Tá bom? Vamos pegar aqui a título de exemplo. Vamos calcular a tensão de uma célula de Daniel quando você tem essas condições aqui. Relembrando o que é Daniel. Zinco metálico vai para zinco 2+. Ponte salina cobre 2+, vai para cobre metálico. E essa tensão, essa célula, ela tem uma tensão padrão igual a 1,10 volts. Certo? Então aqui a gente está falando de uma situação diferente, uma voltagem diferente que vai surgir porque as concentrações são diferentes. Tá bom? Então a gente precisa equacionar Nernst. Vou pegar aqui e escrever de outra maneira a mesma célula o que acontece em termos de equação química mesmo. Zinco mais cobre 2+, dando zinco 2+, e cobre metálico. Certo? A gente poderia ter equacionado nesses termos aqui em que você tem a semirreação de oxidação do zinco o zinco passa de zinco metálico para zinco 2 e em contrapartida o cobre de cobre 2 ele vai para cobre metálico. Certo? Dois elétrons são transferidos aqui. Tu concorda? Sim? Nesse equacionamento são dois elétrons? bom então tá por favor monta aí o quociente reacional qual é a expressão do quociente reacional? Posso ignorar os sólidos concorda? Então eu vou deixar só as espécies que vão em solução produtos e reagentes produtos em cima zinco 2 mais reagentes embaixo Cu 2 mais coeficientes estecométricos não tem nenhum que eu precise escrever então tá tudo certo. Beleza! pelos dados do problema zinco é 2 mais 0,1 molar e cobre 2 mais 0,001 molar então você vai pegar aqui 0,1 0,1 sobre 0,001 então resultado quociente vale 100 concorda? quociente vale 100 e aí você vai e aplica NERNST vamos lá NERNST e é igual ao e padrão menos RT sobre F e aí o logaritmo natural do quociente reacional efetuando resulta 1,10 volts o que é volts? Joule por coulomb tá de acordo? tá RT 2478 Joule por mol isso a gente já calculou anteriormente N o R2 e o F 96.500 o que pelo que? Coulomb por mol tudo isso vezes ainda o logaritmo natural de 100 tá então esse vai ser o valor da tensão de célula vamos cancelar umas unidades aí mol com mol e vai ficar Joule sobre coulomb que é volts então vai ficar bem certinho resultado 1,10 menos 1 vamos fazer aquela continha 2478 dividido por 2 e também por 96.500 vezes o logaritmo natural de 100 então seria 0,059 vou fazer de novo porque eu não confio em mim 1,10 menos menos 24 dividido 1 por 2 vezes 600 500 vezes logaritmo natural de 100 tu tá fazendo aí também fez? vamos conferir 1,04 então parece que era aquilo mesmo temos 0,059 volt ficando então 1,04 volt então tá aí então esse é o valor que a gente tem na célula certo? ficou um pouquinho mais fraca parece que iria mudar muito a tensão não, não mudou tanto certo? você você tem aqui uma concentração de cobre mil vezes menor que a concentração padrão é verdade mil vezes menor é em vez de 1 molar de cobre é 0,001 molar de cobre tá, o 5 também diminuiu um pouquinho mas embora tenha diminuído bastante e a razão o quociente racional tenha dado 100 ainda assim não mudou tanto a voltagem tá legal? então aí está a tensão da célula construída com concentrações arbitrárias vamos deixar exercícios lá pessoal que abordam questões como essa e qualquer dúvida não hesitem aí em entrar em contato um abraço tchau, tchau 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 O que é isso?